Quem inventou o filtro ciclone? O filtro ciclônico foi inventado pelo engenheiro norieguês e foi originalmente projetado para separar partículas de areia e sedimentos da água de rios. Ele apresentou sua invenção pela primeira vez em 1891, mas ainda precisou ser desenvolvido e aperfeiçoado antes de ser utilizado em aplicações industriais. A utilização do filtro ciclone como um filtro mecânico para a separação de partículas foi popularizado na década de 1920 e desde então tem sido amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo a indústria alimentícia, farmacêutica, química e tratamento de água.